Olá gente linda do meu canal, aqui estamos de volta depois de dois meses ou três, não sei há quanto tempo é que eu não faço vídeos, já vai para aí deste novembro, porque sabem, há coisas mais importantes do que o YouTube, o YouTube é importante sim, mas por exemplo, a saúde é mais importante ainda, a vida privada das pessoas é mais importante, quanto ainda eu fui parar no hospital, porque fumei muito e então houve um bom período em que não pude fazer vídeos, mas isso não vos diz respeito, nós estamos aqui a pedir compreensão aos nossos inscritos, porque de facto passei mais de dois meses sem publicar vídeos, mas hoje temos uma novidade, é a minha sobrinha, ao lado já, viemos fazer um bolo de maçã, rústico, rústico porque normalmente a farinha de trigo que a gente deve usar é com fermento, mas nós de propósito para ser rústico, usamos a farinha de trigo sem fermento, isso mesmo, e vai sair uma coisa fantástica, é isso sobrinha, deliciosa, ah, se ainda não é inscrito, se ainda não faz parte desta família linda, linda, de cozinhómius, e cozinhómias, e cozinhómias, ela também é uma cozinhómias, isso mesmo, está à espera do que para se inscrever, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, e não se vai embora sem deixar aquele likezão, que tanto ajuda o canal, lógico, isso mesmo, isso mesmo, produção, roda a vinheta, e para o bolo de maçã feito pela minha sobrinha Aulânia, estão aqui os ingredientes, sobrinha, vamos lá contar, o que é que está aqui? Isto é o que? Isto é maçã? Maçã. Quantas maçãs estão aqui? Uma maçã. Uma maçã média? Sim. Aqui, uma xícara, uma chávena. Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. De óleo, óleo vegetal. Aqui temos três ovos, mas atenção, ela vai explicar porque, provavelmente podem até ser precisos quatro, depende do que, sobrinha minha? Do tamanho da taça. Do tamanho da chávena. Da taça. Exatamente, pode levar quatro. Quatro. Pode levar quatro. Claro. Depois temos aqui, amido de milho, e isto é quanto, mais ou menos? Uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de chá. Aqui temos farinha de trigo, que são cerca de 175 gramas. E aqui temos a tucar, que são cerca de 300 gramas. Depois, temos ainda aqui, isto é o que? Farimento. Uma colherzinha de chá, também. Uma colher de chá. E temos aqui... Aqui uma picadinha de canela e sal. Uma picadinha de canela e um bocadinho de sal. Mostra aí o coiso. E uma picadinha também de sal. Olha aqui, o sal que a gente nunca pode faltar. Sempre moído num momento, como diz o cozinhómiu. Estes são os ingredientes para o nosso bolo. Bora lá fazer o bolo? Bora lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos. Ok, aqui já foi adicionado, aqui no mixer, foi adicionado o óleo, depois as gemas de ovo, o açúcar e mais nada por enquanto. E vamos tapar, é isso mais ou menos. Quando ficar com esta densidade, bem mexido, vamos colocar, com calma sobrinha, vamos colocar numa tigela, olha aqui. Isto vai ser uma medida pequena. Uma medida pequena. Uma medida pequena. O próximo passo. Farinha. Vamos peneirar a farinha, é isso? Isso mesmo. A farinha apelerada, mexe-se um pouco com o batedor, assim, à mão. Até ficar com esta consistência, assim, e depois o resto da farinha, não é? Isso mesmo. Tem que fazer duas vezes porque é muita farinha para o coador que a gente aqui tem. E pronto, e de farinha já estamos bem enviados, não é? Isso mesmo. Mais uma mexidela. Como vê, está a ficar mais denso, é normal porque levou mais farinha, não é? Agora vamos meter uma colher de chá de amido de milho, exatamente assim. O fermento é uma colher de chá também coado, assim. Um bocadinho mais. Uma colher e meia, vá. Uma colher e meia. Agora tem que se mexer muito bem. Agora tem que se mexer muito bem. Ainda bem que é a sobrinha a mexer. Vocês já repararam o fermento que ela tem? Mostra aí. Que cremão. Cozinhómio, não é? Cozinhómio. Original Cozinhómio. Ah, pois é. Quem mexe aqui nas panelas do cozinhómio tem que estar bem equipado. Olhem como está a ficar. Uma picadinha de canela também. Uma pitada de canela. Ao gosto. A gosto. A canela é a gosto, não é? Isso. A gente vamos colocar só uma meia colherzinha de chá, vá. Isso. Esta vai ser a nossa sobremesa a seguir ao jantar, não é sobrinha? Isso mesmo. Portanto, estamos a fazê-la para nós, o que significa que melhor não pode sair. Mas depois ponho isto a andar de pressa e os barulhos não se ouvem nem nada. Não, não é um absurdo. Se quiseres dar agora um peito, podes dar. Está bem. Agora vai, maçã. Agora vamos colocar então a maçã cortada aos bocadinhos. e um bocadinho de sal. Sim, sim. Sai, sai. Não parece, mas sai. Vamos ter um bocadinho mais de canela. Mais um bocadinho de canela, mais meia colherzinha. Pronto, já está. E agora vamos colocar na forma, é isso? Isso mesmo. E vamos levar ao forno a 180 graus, não é que tu disseste? 180 a 45 minutos. A 180 graus 45 minutos. Eu não sou como é que se desenvolve a 20, se desenvolve a 20. O que é isso? Pois, a gente é com... Temperatura. Calor em cima e em baixo no forno. A gente, como somos emigrantes, às vezes, também nos esquece um bocado o português. Ober untaritze. Quer dizer que é com calor na parte de cima do forno e na parte de baixo também. Repito, a 180 graus 45 minutos. Eu não vejo a hora. Mas primeiro ainda vamos jantar, não é, sobrinha? Claro. Isto é só para a sobremesa. Claro. Reparem que na forma a minha sobrinha colocou papel vegetal. Porque depois é muito mais fácil de tirar o bobo, não é? E para limpar. E para limpar também, claro. Prontos. O forno já está quente, já pode ir ao forno, não é? Isso mesmo. Vamos lá. Como vem é aqui a 180 graus. Mete no meio aqui. Este é o meio. Este seria o meio. Este é 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 o meio. E depois, quando passar 20 minutos, tens de cobrir com outro papel para não queimar por cima. Ah, ouviram? Quando passar 20 minutos, temos de cobrir com outro papel. Isso. Então, gente, vamos fechar o forno e colocar aqui a 20 minutos. E o nosso bolo rústico, pois é, é o sobrinho. São os cozinhórios. Saiu assim. São os cozinhórios é que fazem bolo aqui à frente. Estão a ver? É rústico. É rústico porque levou farinha sem fermento, como faziam antigamente, sabem? As nossas avós, as nossas mães, os nossos pais, pois é, não havia farinha com fermento. Ah, pois não. Não havia farinha sem fermento. Isso aí é assim o bolo. Sobrinha, fala. Como é que é? Como é que está o nosso bolo? Fantástico. Delicível. Vamos já experimentá-lo. Vamos já experimentá-lo. Também quero. Tu? Olha, temos visitas, temos visitas, mas vão ficar a arder. Só olhar. Vai lá. Sobrinha minha. Sobrinha minha filha. Prova lá um bolinho aqui à frente de todos os cozinhórios. Uma galícia. A mostrar aqui ao pé da câmara. Uma galícia. Fala. Fala aí. Não é igual. Está bem bom. Está bem bom. Está bem bom. Sobrinha. Está bem bom. Está na minha. Está na minha. Está na minha. Estás aí atrás da câmara a falar o quê? Fala agora tu. O que é que tens a dizer? Está uma delícia. Vem cá. E eu, a cozinhómia. É uma delícia. Não há coisa igual. Fala aí cozinhómia. Fala aí cozinhómia. Fala aí. Estou muito feliz de ter a minha sobrinha a chegar a casa. Não temos sobremesa para o jantar e ela em 15 minutos fiz a sobremesa. Clic. Isso mesmo. Isso mesmo. A sobrinha está cá aqui meu amor. Amor. Ui. Isto é o cozinhómio sem óculos. Está bom. Está muito bom. Está bom sobrinha. É mesmo o bom. E ainda não provou. Não. Não provou. Está com o cozinhómio sem óculos. Eu também não. Gente linda. Gostou do vídeo. Gostou do canal. Faz o link. Está à espera do que para se inscrever. Inscreva-se no canal. Like. Ative o sininho. Ative o sininho. E não se vai embora sem deixar aquele likezinho. Aquele likezinho. Aquele likezinho. Tchau. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Que com o bolo de maçã. Está mesmo bom. Rústico. Ficamos nós. E é bom. Tchau. Tchau. Tchau.